Mensalidade de 60 reais versus mensalidade de 1.600 reais. Sim, você não ouviu errado, 1.600 reais. Hoje você vai ver a real diferença entre as duas. Se você já se perguntou qual a diferença na prática entre a academia mais barata e a mais cara da sua cidade e se vale a pena um investimento mensal absurdamente maior, ou mesmo só tem curiosidade de saber o que o dinheiro pode te proporcionar quando o assunto é academia, assiste esse vídeo até o final, os atributos que nós levaremos em consideração para fazer essa comparação serão atendimento, limpeza, organização, estado de conservação das máquinas, máquinas de cardio e variedade de máquinas. Lembrando que isso não vai ser uma comparação direta entre as duas e sim uma avaliação única de cada uma delas para que nós possamos ser os mais justos possíveis. Vamos começar com a academia mais barata da região, a mais barata que pelo menos a gente encontrou no Google, tá gente? Eu sei que muita gente vai falar, mas a minha academia é mais barata, mas eu moro ali, a minha academia é mais barata, mas essa é a mais barata que a gente encontrou no Google e essa academia está com uma ótima avaliação no Google. Ela chama Hip Fitness e a gente vai dar um confere nela. Lembrando, mensalidade em torno de R$75, musculação somada com ginástica, tá? Então você tem aulas aí inclusas nesse valor. Vamos nessa! Lembrando que se você fechar o pacote anual, esse valor mensal chega a R$60 ou próximo disso e você tem acesso a todas as aulas, como por exemplo, aula de jump, aula de abdominal, aula de circuito e várias outras que já estão inclusas no pacote e você tem acesso a toda a unidade da academia. O que percebi logo de cara aqui é que as máquinas são muito bem conservadas, lubrificadas e boas de serem executadas. Apesar das máquinas serem máquinas antigas, elas estão em ótimo estado de conservação e isso é um grande ponto positivo. As máquinas estão muito bem lubrificadas, você sente elas deslizarem, não tá? Aquela coisa travosa, muito bom mesmo. Algumas considerações bem importantes que a gente sempre percebe na hora que entra em qualquer academia é a área de musculação. Aqui a gente tem uma variedade de máquinas boa. Temos máquinas em um bom estado de conservação, apesar de não serem as máquinas mais novas, ou obviamente as marcas mais caras, mas nós temos uma excelente escolha de maquinário e uma organização de máquinas muito legal. É bacana como eles dividiram a parte de máquinas de perna ali pra trás, separadas as máquinas de costas. Eles dividiram a academia entre máquinas de anilha e máquinas de pino que ficaram ali pra trás. Então a organização em si, nota 10. Cara, gostei bastante. Eu testei algumas máquinas aqui da academia, como vocês perceberam, e eu achei bem bacana o cuidado que eles tiveram em realmente deixar as máquinas 100% lubrificadas. Porque quando você usa máquinas mais antigas, elas tendem a, com o tempo, ir perdendo a lubrificação. E isso vai deixando a máquina muito ruim de ser utilizada. Então, cara, muito, muito bom o estado de conservação das máquinas. E eu tô até com vontade de treinar. Consideração bem importante, o halter mais pesado da academia, 38 quilos. Não é o maior peso do mundo, mas... Ah, um peso bom. Temos também uma sala ginástica, onde, obviamente, acontecem as aulas da academia, que já estão inclusas no pacote, de R$ 75,00. O que é bem legal, porque te dá aí uma variedade de exercícios e coisas que você pode fazer junto com o pacote que você tá adquirindo. Então isso é bacana. Além da musculação, e eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham aqui no canal tá aqui por causa da musculação, muita gente vai à academia também pra outras coisas, ou com o intuito de fazer outras aulas, que vão deixar o dia delas, o exercício delas, um pouco mais... variado, pra ela não ficar enjoada de fazer sempre aquela coisa de musculação esteira. Nem todo mundo é bodybuilder, mano. Descendo aqui pro próximo ambiente, temos mais um setor, setor refrigerado, tá, com ar-condicionado, que dá até um alívio quando eu chego aqui. Mais uma área que você pode fazer alongamento, que você pode fazer cardio. Tem bastante máquina de cardio, bastante assim, lógico. Dentro do padrão, dentro do parâmetro da academia em si, que não é uma academia muito grande, temos uma média aqui de sete esteiras, dois elípticos e uma bike. Você não vai ver simulador de escada numa academia desse poste. Raro isso acontecer, porque o simulador de escada, além de ser uma máquina que ocupa muito espaço, é uma máquina absurdamente cara. Pra vocês terem noção, um simulador de escada vai girar em torno de 50, 40 mil reais, tá, gente? Podendo até ser mais caro dependendo da marca. Uma coisa interessante de você manter em mente é o seguinte, na hora que você vai comprar uma máquina, independente da margem de preço dela, você sempre pode fazer a melhor escolha. Independente de qual seja a sua margem. Se você quiser buscar uma máquina de cardio dentro de um padrão de preço mais barato, não tem problema, mas você pode sim escolher uma máquina boa. Porque é o caso dessa. Essa é uma máquina mais antiga, uma máquina da Embrax. Você vê que até os botões são botões mais manuais mesmo, não tem nada touch, não tem inclinação, só que é uma esteira em um ótimo estado de conservação, não trava absolutamente nada, confortável e espaçosa de se fazer. Comporta um cara, por exemplo, o meu peso, que pesa em torno de 105 quilos no momento atual. Máquina de cardio aprovada. Claro que tem que ter o teste da corrida e apesar dela não ter inclinação, eu consigo sim aumentar a intensidade, dando uma corrida sem trava nenhuma. É claro que o banheiro é uma parte muito importante de toda a academia, porque afinal de contas, se você vai no banheiro, o mínimo que você espera é limpeza. Você quer estar em um local higiênico, você quer estar em um local que você se sente bem. E isso aqui a Hip Fitness te oferece com toda certeza. Claro que você não vai ter luxo, você não vai ter sabonetes luxuosos, você não vai ter saunas, você não vai ter jacuzzi e etc. Mas você tem sim um banheiro super limpinho pra você poder usar durante seus treinos que vão atender as suas necessidades. Eu acho realmente que o único ponto negativo que eu citaria daqui é o fato de que só tem um banheiro. E isso pode ser um meio complicado se você vier treinar pernas às seis da tarde de uma segunda-feira. Bom, agora vamos ao veredito final. Entendimento, é claro, foi excepcional. Um sorriso no rosto de todos os funcionários da academia a todos os tempos, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Eu fui super bem atendido também na recepção com todas as informações que eu precisava para poder adquirir a mensalidade. Então estão de parabéns pelo atendimento, o que é muito importante na hora de captar novos clientes e fazer você se sentir bem no local onde está. Limpeza da academia Hip Fitness. Com certeza a academia está em ótimo estado de limpeza e merece um 10 redondo. Banheiros muito bem higienizados. Organização 10 barra 10. Com a quantidade de máquinas que eles têm, eles conseguirem dividir muito bem a academia entre máquinas de anilhas e máquinas de pino. E por grupos musculares também. A academia está em ótimo estado para que você entre sem que as máquinas estejam muito apertadas e que você esteja esbarrando em todo lugar. Estado de conservação, 9 de 10. Máquinas, como eu disse, são bem antigas sim e não, não são da melhor qualidade. Entretanto, elas estão em ótimo estado de conservação, lubrificação excelente, você consegue fazer exercícios e se sente bem executando as máquinas. Variedades, cara, 8 de 10, porque realmente tem muita variedade na academia. Até mesmo o T-Barrow com o Hacksquat, Leg 45, Mesa Flexora e várias outras. Então, estão de parabéns sim pela variedade. Cardio, 7 de 10, porque aqui eu achei que ficou um pouquinho só a desejar. É lógico que a gente não pode exigir tanto, até mesmo pelo preço, porque máquinas cardio são algo que encarecem muitas academias. Mas, por exemplo, as esteiras não têm inclinação, o que pode ser um ponto contra para muitas pessoas que não conseguem correr e intensificar o seu exercício um pouco mais. Mas, pelo menos, eles têm outras variações de cardio, como elípticos e bikes. E agora que a gente já viu o que 60 reais mensais em média conseguem te proporcionar, vamos levar um pouquinho o padrão e subir esse orçamento. E agora é hora da academia mais cara de Floripa. Deixa eu te mostrar, cara, o que dinheiro realmente pode pagar quando se trata de qualidade de treino. Vem comigo e sejam bem-vindos ao Gym Club. Uma das primeiras coisas que você percebe logo que você entra aqui no ambiente é o cheiro. Cheiro gostoso, aroma bom. Faz você se sentir bem. Agora, mano, antes da gente fazer um tour aqui na Gym Club, vamos falar de preços, pacotes e planos. O plano que a gente vai falar hoje é o Better and Faster, que é o plano principal aqui da Gym Club e é 1.600 reais. Mas ele é 1.600 reais pelo motivo, mano. Deixa eu te mostrar tudo que está incluso e, mano, acredita em mim. Você não vai acreditar. É muita coisa. Não pula o vídeo, vem assistindo que é surreal. É uma experiência completa. Mas vamos começar pelo início. Além do cheiro, uma das primeiras coisas que você percebe quando você entra é que essa vasta e ampla recepção e, claro, uma loja de suplementos. Porque, afinal de contas, toda academia tem que ter loja de suplementos. E por falar em variedade de suplementos e melhores preços, vamos falar de Madrugão, né? Porque a patrocinadora desse vídeo, que é a Madrugão Suplementos, é a maior loja online de suplementos. E o grande diferencial da Madrugão Suplementos são os preços e a grande variedade. Você pode adquirir produtos de qualquer marca, suplementos de todos os tipos, pelos melhores preços. É realmente imbatível. E, claro, o cupom ZLP tem sempre 10% de desconto pra você. Madrugão Suplementos, obrigado por patrocinar o vídeo de hoje e você dá uma moral enorme quando você usa o cupom LP nos patrocinadores aqui do carro. Entrada com o digital é uma das primeiras regalias e mais básicas, claro, de toda a academia, né? Hoje em dia isso é bem comum, mas só começa por aí. Bom, primeiro ambiente que a gente dá logo de cara quando a gente entra na academia é o principal, o que a gente vem atrás sempre, que a gente vai a uma academia nova, a musculação. Ou pelo menos é como eu acredito que deveria ser, pelo menos é como é pra mim. Eu, marombeiro nato, procuro logo pela qualidade dos equipamentos, variedade de pesos, etc. E sim, cara, que você tenha uma qualidade enorme entre variações de máquinas, pesos de todos os tipos, halteres, máquinas de altíssima qualidade, marca excelente como Tecnogen e Life Fitness também. Em termos de maquinário, cara, você tá 100% atendido, a não ser, é claro, que você precisa de um halter de 120 quilos que seja um mutante gigantesco, aí talvez você tenha um probleminha. Mas, tirando isso, cara, é sensacional. O halter mais pesado da academia é 44 quilos, isso é muito importante ser pontuado. O que é legal aqui, velho, é que toda hora você entra num ambiente novo e parece que você tá numa academia diferente. Por exemplo, aqui a gente tá em um dos ambientes que é um ambiente meio que de mobilidade, aquecimento. Pra você que acabou de chegar aqui e quer dar uma saltada na musculatura, a gente acabou de começar o seu treino. Então, isso é bem legal, velho. Faz você se sentir bem, te dá uma ideia de espaço muito grande, sabe? A primeira regalia, além da musculação, que você tem incluso no plano Faster and Better, vamos lá, vamos ver o que tem incluso. É exatamente a yoga. Sim, eles têm aqui um centro exclusivo de yoga. Cara, tem todo um aspecto sagrado aqui nesse centro. Então, como vocês podem ver, eles têm uma área aberta pra que possa entrar aqui a luz solar e a energia da luz. e quando você coloca o seu tapetinho, você libera as suas energias no piso sagrado. Eu não sei, mas tá incluso yoga. Eu não sou especialista do mundo aqui. Tudo que vocês estão vendo que tem incluso aqui nessa academia, tem instrutor profissional incluso que vai estar te guiando durante toda essa experiência das suas aulas, tá bom? Agora vamos pro próximo ambiente. Continuar nosso tour aqui. Ai, caralho. Próximo ambiente é a área de cardio. Cara, o legal dessa academia é que ela é totalmente automatizada e os professores têm controle total de tudo que cada um dos alunos está fazendo. Então, até aqui na hora do cardio, se você tem o seu cardio pré-programado, você não vai conseguir, por exemplo, só fazer uma caminhada leve se você tiver um dia meio preguiçoso. Se tiver no seu plano que você tem que fazer, por exemplo, o HIIT ou um exercício intercalado entre subir e descida, inclinação e reto, linear, um período de tempo um pouco mais intenso, um período menos intenso, é assim que você vai ter que fazer porque é assim que o seu professor determinou e é assim que tá no seu plano. Porque quando você se matricula aqui e pega o plano, Better and Faster, cara, você passa por um teste pra ver qual que é o seu linear de queima de gordura em termos de batimento cardíaco por minuto. Ou seja, eles sabem exatamente como é que o seu BPM tem que estar pra que você esteja tendo mais resultados na hora de queima de gordura durante o exercício aeróbico. E sim, qualidade das máquinas, impecável. Life Fitness, você tem todo o conforto articular aqui. Uma qualidade de máquinas de cardíaco impecável. Ai! E sim, os membros do Faster and Better têm acesso a uma sala V com direito a atendimento exclusivo de uma fisioterapeuta que vai te garantir uma massagem maravilhosa pra que você consiga relaxar a sua musculatura, melhorar a sua recuperação muscular, fluxo sanguíneo. O que eu achei muito bacana é que eles te oferecem duas horas de massagem por semana que você pode dividir aí em sessões diárias de 20 minutos. E claro, se precisar de uma energia extra pode tomar aquele shotzinho de café expresso ou de repente comer uma maçãzinha se você quiser. Dá uma relaxada aqui na poltrona. As opções são infinitas. E claro que eles têm que ter uma ambientação para cardios externos. Você vem aqui nesse local e você já sente que é um ambiente mais quente. Ainda porque a gente está no verão e é um ambiente aberto. Mas sim, os caras têm quadro de beach tênis. E repara, aqui os caras têm um ambiente de lanchonete, roupas, etc. E é um ambiente exclusivo para cardionária externa. E sim, no plano do Fast and Better já está incluso também, mano. Você tem a opção de fazer aulas ilimitadas de beach tênis. É claro, está meio que exclusivo a um ao dia, mas você pode marcar aulas todos os dias sem problema nenhum. Então se você é um cara que gosta de fazer um cardio diferente, aqui você vai ter inúmeras opções. E aí, amor, quer fazer uma aula de beach tênis? Quero. Bora? Bora. Indo para o próximo ambiente da academia também está incluso, claro, todas as aulas que vocês possam imaginar. Como a aula de bike, você tem aqui nesse ambiente super da hora. Ambiente de dança. Sim, o que é legal é que como eu falei anteriormente, todo lugar que você entra parece que você está em outra academia. Então em um ambiente novo você se sente em um lugar diferente. E temos uma sala de dança para quem tiver interesse nisso e sim, as aulas também estão inclusas no plano. Bora? Vamos ao próximo ambiente da academia. segue o tour. Se liga só nessa passagem que da hora. Você tem aqui a visão para a parte de baixo que dá ali na área do beach tênis. E aqui a gente vem para um novo ambiente que eu achei muito da hora. Olha só. Temos pilates. Pilates também está incluso. Você também pode marcar a sua sessão sendo um membro do Faster and Better. E isso vai até de acordo com o próprio conceito do Faster and Better que é mais rápido e melhor. Porque afinal de contas não adianta a gente estar melhorando o tempo todo só em relação resistência, força, performance, shape e não ter saúde articular, não ter uma boa mobilidade, uma boa flexibilidade. E claro, as aulas de pilates são inclusas. Você pode marcar a sua sessão com o profissional e você pode vir aqui. Eu já fiz pilates e mano, deixa eu falar um negócio para vocês. Se você é um pessoa que sofre de dores, sofre de imitações, de repente encurtamentos, o pilates é um divisor de águas. E eles têm a sala vermelha que eu achei muito interessante porque ela tem dois propósitos. O primeiro deles, é claro, é um bootcamp. então aqui você vai fazer várias aulas de altíssima intensidade e repara só na iluminação do ambiente. Aqui é tudo vermelho exatamente para te dar essa perspectiva de quer ficar loucão e tudo mais, fazer uma parada em alta intensidade. E aqui eles não têm espelho, então você não se vê no espelho. O que você vê ali na frente, na tela, enquanto você está fazendo um exercício aqui, seja bike ou qualquer outra coisa de alta intensidade, é só o seu batimento cardíaco. Porque sim, eles medem o seu batimento cardíaco durante o exercício físico, já que eles já sabem qual que é a melhor área de queima de gordura para você, porque eles fizeram todas aquelas pesquisas. Eles têm vários profissionais que trabalham em parceria aqui com a academia, desde profissionais de educação física, desde profissionais de nutrição, fisioterapeutas, que vão fazer toda essa pesquisa individual com você. E o segundo propósito que eu achei muito bacana daqui, é que é aqui que eles reúnem todos os professores e os profissionais para tomar decisões que vão ser melhores para a performance de um aluno específico. Então aqui, se tem um cara que não está vindo tanto para a academia, eles sabem exatamente o dia que o cara veio, o dia que o cara não veio, as aulas que ele fez, as aulas que ele não fez. Então eles entram em contato com esse cara, discutem entre si o que é melhor para ele naquele momento, os melhores treinamentos, estratégias, etc. E eu achei isso muito maneiro. E agora um pouquinho de história para vocês nesse vídeo. Esse foi o primeiro halter que foi utilizado na primeira academia aqui de Santa Catarina, a Academia Fernando Rocha. E olha só que maneiro, quando a gente para para ver o tanto que a gente evoluiu ao longo dos anos, né? Mas imagina que da hora que ele vê você treinar no halter desse. Notas da Gym Club, atendimento 10 de 10, atendimento excepcional. Desde o segundo em que você entra na academia, você se sente bem em conversar com todos os funcionários, sorrisos constantes e você se sente extremamente bem-vindo ao local. É realmente uma academia que quer trazer o cliente para dentro e não apenas captar a mensalidade dele. Limpeza excepcional. A começar pelos banheiros e a terminar por todos os outros pontos, desde as quadras que são mesmo de areia, você vê a limpeza como um ambiente limpo e clean, não só na questão de higiene, mas também na questão visual. Você se sente um ambiente limpo e isso é muito legal. Organização excepcional também, a organização dos halteres, máquinas extremamente boa. Estado de conservação das máquinas. Máquinas em excelente estado de conservação, não apenas pelo estado de conservação, mas também levando em consideração que são máquinas novas, são máquinas de excelente marca, máquinas bem caras, com custo muito alto e que sim, você vai conseguir executar um treino muito, muito eficiente. Máquina de cardio 10 de 10, redondo. Você vai encontrar aqui na Gym Club todas as maiores variedades de máquinas de cardio possíveis. Variedade de máquinas, e aqui eu vou me referir exclusivamente apenas a máquinas de musculação. Eu, como grande amante da musculação, vou dar um 9 de 10, que ainda é uma excelente nota, mas apenas pelo fato de que realmente o foco principal da academia em si não é apenas a sala de musculação. Então, eles investem num espaço, numa variedade que vai muito além da musculação apenas. mas realmente a variedade das máquinas de musculação não é das maiores que você encontra, apesar de ser excelente ainda e por isso 9 barra 10. E agora, meus manos, para concluir esse vídeo, eu vou dar minha opinião pra vocês e você comenta aqui embaixo qual é a sua opinião e o que você achou dessa comparação. Cara, sinceramente, vai com o que cabe no seu bolso. Em ambas as academias que eu visitei hoje, você consegue fazer um treino super eficiente, consegue desenvolver o físico muito bom, consegue melhorar a sua saúde, sua performance, diminuir seu percentual de gordura, ganhar massa muscular, independente de qual for o seu objetivo, você vai estar muito bem atendido nas duas. É lógico que a academia de valor mais alto vai te trazer diversas outras legalias, possibilidades de aula diferentes, acesso a ambientes com um pouco mais de conforto, isso é normal. E no fim das contas, o que você tem que se perguntar é o seguinte, com o que eu estou disposto a gastar o meu dinheiro? Gastar não, investir o meu dinheiro. Vale a pena pra mim investir em ter algo um pouco mais chique, com uma diversidade de equipamentos um pouco maior, com mais aulas, mais salas diferentes, vale a pena pra você? Se a resposta é sim, se você tem o dinheiro pra isso, vai com tudo. Mas o que eu quero dizer pra você aqui é o seguinte, irmão, a academia aqui atrás de mim, ela é totalmente de graça. Eu tenho certeza que onde você mora tem um parque, uma praça pública que também tem uma barra fixa, que também tem um local onde você consiga se exercitar. Mesmo que seja um exercício aeróbico, mesmo que seja uma calistenia com apenas peso corporal ou coisas do gênero, o importante no fim das contas é que você não deixe de se exercitar. Vocês estão vendo uma imagem em comparação de um senhor de mais idade que treinou e se exercitou durante a vida inteira versus um que não se exercitou, que não fez atividades físicas. Isso é só uma imagem representativa pra que vocês entendam o quanto que isso vai influenciar a sua vida hoje e no futuro. Então não deixe de fazer hoje tudo o que você pode pela sua saúde porque lá na frente você vai agradecer a si mesmo. O importante é que você faça alguma coisa, o importante é que você se movimente, que você pratique exercícios, que você pratique atividades. Porque isso vai te dar mais longevidade, isso vai te dar um tempo maior de qualidade, de saúde, junto com a sua família e junto das pessoas que você ama. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. comenta aí embaixo se você curtiu. Não esquece de se inscrever no canal porque esses vídeos dão muito trabalho e tudo o que a gente pede é a sua inscrição, o seu like, o seu comentário. Um beijo no coração. Cuponzinho LP nos patrocinadores sempre disponível pra vocês. Obrigado, Mitch, e Madrugão Suplementos por patrocinar o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo. E aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto